Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Hoje eu venho passar uma dica para vocês de um molho de macarrão econômico, barato, mas bem nutritivo, que fica uma delícia, muito simples de fazer. Vocês podem estar deixando o macarrão cozido de um dia para o outro. É só colocar umas colheres de azeite para o macarrão não ficar grudado e depois estar preparando o molho com salsicha e cenoura, tudo cortado assim em tirinha, que fica uma delícia. É só refogar o alho bem refogadinho e adicionar também a rúcula, talo de rúcula, dá sabor em tudo. Coloca o temperinho da sua preferência, que este molho vai surpreender. O sabor do macarrão fica divino. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Desde já agradecendo a todos os meus novos inscritos e inscritas que estão chegando no canal, deixando mensagem de amor e carinho. Muito obrigado de coração. Beijo especial para todos os meus inscritos e um abraço bem apertado. Agora é só deixar refogar. Bem simples, né? E só colocar por cima do macarrão. Depois adicionar queijo. Ou pode estar colocando também requeijão para ficar cremoso. com esse molho diferente e econômico. Carne está muito caro, né? Sempre que estamos podendo fazer um molho com carne, com frango. Então, de vez em quando, temos que mudar e fazer um molho diferente. Esse molho ficou tão gostoso. Hum, uma delícia. Olha a cor desse molho. A cremosidade. Faça aí na casa de vocês também, que vocês vão gostar muito, com certeza. Bem rapidinho, o macarrão ficou divino. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês que assistiram o vídeo até o final, deixaram recadinhos. Não se esqueça de deixar aquele joinha para o YouTube entender que vocês estão gostando e divulgar mais o meu trabalhinho. Por gentileza. E quem não for inscrito, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Que esquece. Bye, bye. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau.